E aí galera, tudo bem? Seguindo a nossa estratégia e a nossa série de vídeos sobre o T-Cross, hoje eu vou mostrar para você cinco diferenças entre o modelo europeu e o modelo vendido no Brasil. Se você quer saber curiosidades sobre esse carro, que tende a ser o novo líder dos SUVs compactos, fica ligado nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe aí o seu comentário. E a principal curiosidade e a diferença entre o modelo europeu e o modelo brasileiro é justamente no tamanho do entre-eixos. Enquanto o modelo europeu tem 2,56 de entre-eixos, que é exatamente o mesmo do Polo, o modelo brasileiro tem 2,65. São 85 milímetros, parece pouco, mas dá uma bela diferença, principalmente para quem viaja lá atrás. Outra diferença está na dianteira. O capô, essa parte de cima aqui do modelo europeu, ela é mais vincada e ela parece que é um pouquinho mais curta. Um pouco mais esportiva, enquanto a versão nacional é um pouquinho mais familiar, mais atenuada nas linhas da dianteira. Essa diferença, se você colocar foto a foto, dá para perceber muito bem. O desenho do para-choque também é diferente e é a curiosidade número 3. A versão europeia, até por ela ter mais opcionais, ela tem, por exemplo, alerta de colisão para pedestres, que é um item de segurança que o nosso modelo nacional, infelizmente, não tem. Então, muda bem o desenho do para-choque e o que tem nele, né? Enquanto o nosso tem um sensor dianteiro aqui, no caso, o europeu é bem mais evoluído em relação a isso e em relação à segurança também. Outra diferença. No Brasil, nós temos dois motores. 1.0 TSI e 1.4 TSI na gama do T-Cross. Na Europa, você tem um pouquinho mais de opção. Tem o 1.0 de 94 cavalos, 1.0 de 113 cavalos, 1.6 turbodiesel e 1.5 turbo a gasolina de 148 cavalos. Bom, e a quinta diferença em relação ao modelo europeu? Claro, na Europa, eles têm uma gama muito mais completa e com itens que no Brasil ainda nós não temos, como controle de cruzeiro adaptativo, o alerta de colisão de pedestres. São itens que, lá na Europa, inclusive, é obrigatório, no Brasil ainda não é. Então, a gente tem, no modelo europeu, uma gama muito maior de itens de série. Não que o brasileiro seja mal equipado, mas são itens a mais que também fariam a diferença.